Oi, gente! Oi, meus amores! Limpando o ventilador que tá uma baixeza só. Mas muito sujo, tá muito sujo, tá demais da conta. Ai, ai. Eu vou hoje limpar da maneira mais fácil. Passando uma esponja mesmo, um sabonete. Passei a lavar a primeira grade com esponja e sabonete, muita poeira. E a gente, com esse negócio aí, com esse tempo aí, eu, hein, eu ficar respirando poeira não dá, não dá pra mim, não. Eu gosto de limpar, eu tenho que botar um pano de prato aqui, de molho, já copa tudo. Mas eu gosto de esfregar meus panos. Eu tenho que pôr um pano ali pra lavar, eu não deixo acumular um monte, não. Eu gosto de limpar minhas toalhas de prato, lavar primeiro com a escoba, com sabonete, depois bota um pouquinho de água sanitária, um sabonete, sai um minutinho, já tá limpinho, já bota pra porta. Quando eu vejo que tá gorduroso mesmo, eu pego e... Coloco água quente. Mas tem vezes que eu não preciso botar água quente, não. Tem vezes que é tão gordurosa demais, aí eu nem água quente coloco. Gente, é tanta gente querendo falar comigo. Telefone, WhatsApp, é dinheiro. Se eu der bobira, se eu der o molho, não faço nada. Eu tenho que correr, eu tenho que pegar, fazer umas coisas, de vez em quando, largar eles lá, com as minhas trajaiadas lá, depois eu vejo. E vim correndo e fazendo meu serviço, senão eu não dou conta. É de inteiro, sim. Hoje eu já levantei cedo, fiz um monte de coisa. Depois fui lá, parei tudo, fui lá. Fiz um almocinho pra mim, rapidinho. Só fiz uma misturinha só e um arrozinho de um minuto. Eu já tinha feijão pronto. Pronto, voltei cá pra fora. E quando tem sol, eu abro a casa todinha. Gavado, já passo um pano em tudo lá dentro. Deixo a janela aberta, que daqui a pouco eu começo a fechar tudo. E vem cá pra fora fazer minhas coisas. E eu peço o troço mal lavado, sabe? Mas, essas flechas aqui, é enjoada, né? É bem enjoadinha. Se você não lavar, mexinha por mexinha, claro que vai ficar mal lavada. Claro que fica mal lavada. Tava pensando um negócio aqui, gente. Daí a pouco. Eu queria fazer, mas eu acho que eu não sei se eu faço. Daí a pouco tá chegando o meu aniversário. Daí eu tô querendo ver se eu faço uma festa americana aqui em casa. Só pra ver uma comemoração. Nada de mais, não. É uma baguncinha, né? Uma bobeirinha, né? É uns petiscos. Um bolinho. Vou ligar com algumas pessoas que eu gosto, se elas quiserem passar o dia comigo. A gente vai fazer uma coisinha americana. Aí elas pegam bem. A gente faz um negocinho com uma bobeirinha pra gente. A poeira saiu facinho. Agora eu vou tentar desmontar a outra parte aqui. Suja. Dá até vergonha. Dá até vergonha de mostrar a vocês. Eu fui com vergonha. Mas a poeira é muito rápido. Não é que a gente... Ah, deixa suja demais. Tô vendo que vai dar ruim aqui. Não vou poder tirar essa parte. Não sei se eu vou conseguir. Deixa eu limpar essas espátulas aqui que tá demais da ponta. Essas coisas aqui. A gente respira isso tudo. Se a gente não limpar, isso aqui faz um mal pra gente tão grande. A poeira faz tanto mal, gente. Vocês não têm noção. Quando a gente limpa o ventilador... Não sei se vocês já fizeram o teste. Quando a gente limpa o ventilador nosso pra gente usar de novo, chega o ventinho. Vim mais fresquinho. Essa parte de trás tá imundíssima. E eu não vou conseguir tirar isso aqui. E vira-mexa, eu não consigo tirar essa parte de trás aqui. Se eu tirar, eu não vou conseguir colocar de novo. Deixa eu ver o que eu faço aqui. A gente que tem criança... Não é todo mundo. É todo mundo. Não é só criança e idosa, não. Já ia falar criança, idosa, essas coisas. Não é só criança e idosa. Deu essa poeirada, tem que tirar. Virou, mexeu, tem que tá tirando o ventilador, tirando a poeira dele. Porque senão a gente pega muita doença respiratória por conta, às vezes, de um ventilador. É um ar-condicionado. Até ar de carro. E esse carro aí tá precisando de uma limpeza no ar. A gente liga o ar-condicionado dele, sabe como que ele fica? Um cheiro de poeira. Quando isso deve estar com filtro, não imundisse só. Porque é carro já comprado, usado. Então, vai ter que nunca foi trocado o filtro, porque dá um cheiro de poeira. Falei, vai ter que levar na... Nalguma loja que limpa, que trabalha com ar-condicionado. Pra pedir, pra dar uma boa limpeza no ar-condicionado do carro também. E o jeitinho que a gente dá assim, o troço já limpa o corpo. Pra gente não preencher pela saúde da gente, a coisa fica feia. É a maneira mais rápida de limpar o ventilador. É essa aí que eu tô mostrando pra vocês. Viu? Claro. Porque agora, daqui a pouco já tá na hora de entrar pra dentro. Eu já deixo uma limpezinha nele assim. Tô doida, gente, pra começar a dar uma pintura na casa. Se eu não me engano, foi minha vizinha aqui do lado. Ela pintou a casa dela da mesma cor da nossa aqui. Esse amarelo aí, né? Você acredita que ela teve aí, nesses feriados aí de veranejo? Minha irmã tava até aqui. O dia que ela veio aqui falar comigo. Ela jogou... Acho que foi ela. Meia lata dessa cor de tinta fora. Eu já tinha ido na lixeira e voltei. Só que eu não vi nada. Eu fui lá, não vi a lata. Eu não vi se a lata tinha tinta ou não. Eu vi que a tinta era da cor da nossa aqui. Daqui a pouco foi um casal. A lata tava pelo meio. Chegava a tá pesada. Eu não ia pintar tudo. Porque lá na varanda, nos fundos, tá pintadinho. Não precisa retoque nem nada. Corredor tá limpinho. Mas esse muro aqui do lado e a fachada da frente, eu podia ter dado uma pintura na casa sem gastar dinheiro nenhum. Agora tem que comprar a tinta. Mas eu tô achando que a frente é lateral aqui. Eu vou mudar de cor pra nossa casa dar uma vida melhor. Eu amo amarelo. Mas de repente, pra dar uma renovada, a gente pode dar uma trocada, né? Pra mudar o astral um pouco da casa. A gente dá uma mudada na cor da tinta da casa. A gente vai ver que cor que vai ser pintada a casa, né? Então, vou ver. Que cor que vai ser pintada. Aí, ó. Rapidinho, tá vendo? Com vocês aqui, junto comigo. Foi questão de minutos, a gente bater no papo, eu consegui limpar o ventilador já pra não ficar respirando esse ar sujo. Tem um outro lá que tá com a cara caída lá dentro, mas funciona. O ventilador funciona. Eu não tô usando porque eu tenho esse aqui, né? Mas, chega uma visita, eu uso aquele. Não tem problema, ele dá pra usar. Aliás, eu boto pra visita até o melhor. E fico com... E boto o outro mais simples no meu quarto. Chega alguém pra... Pra dormir aqui em casa e precisar do ventilador. Eu boto assim, melhor que ir até pra pessoa. E fico com o outro. Porque... Às vezes o outro fica caindo no pescoço. Eu sei como ajeitar. Já a visita não sabe. Então, eu boto esse aqui. Essa semana, colocaram... Eu não sei se eu mostrei pra vocês. Eu já falei pra vocês. A pessoa simplesmente foi ali, pegou um ventilador branco. Porque tava sujo e jogou no lixo. É assim mesmo. Quando ele pega e joga fora. Não sei. As pessoas de veranejo, não sei se a gente tem dinheiro. Se a gente tem dinheiro. E joga a mesma coisa fora. Joga com pressão. Não tem nem pena, não. Joga. Se enjua, joga no lixo. Enjua o lixo. Ele não perde tempo lavando, nem limpando igual o nó, não. Ele pega e joga no mato. Joga fora. Joga lá no lixo. Não faz nenhum tirãozinho pra dar, não. Pega e bora lá. Quem quiser pegar. Ficou limpinho. Tá vendo? Em poucos minutos, eu limpei. Só usei a esponjinha na primeira grade com sabonete. Passei de leve o sabonetinho. Nela, um paninho úmido. Pronto. Limpei o ventilador em poucos minutos. Só com água e sabonete. Ficou limpo, tá? Vou tentar fazer a aranha de baixo. Sempre tem. Se a gente não tirar, acumula. Faz casa. Agora eu vou lá dentro mostrar pra vocês. Fazer tipo um tour pra vocês. No meu guarda-roupa já arrumado. Ficou semana inteira pra arrumar. Cada dia eu dobrava um bocadinho. Mas pra mim trepar no alto, pra botar a roupa lá em cima, só o pai. Mas ficou bom. Vamos lá ver. Aí, meus amor. Quanta coisa que eu fiz hoje. Dobrei isso tudo. O guarda-roupa tá barrotado. Tem hora que eu não sei mais aonde enfiar tanta coisa. Aí, eu dei um arrumar. Ih! Ele deixou no meu óculos jogado ali. Se deixar em qualquer lugar, arranha. Arranha fácil as coisas. Então, arrumei lá em cima. Difícil. E as coisas cá embaixo, ó. Mesmo assim, eu sei que tem roupa. Tem pouca, né? Tem roupa na corda ainda pra guardar. Tá barrotado o guarda-roupa. Fora que eu fico doidinha. Eu vou mostrar o outro lado pra vocês. Pronto, gente. Do lado de cá também ajeitei. Aqui eu botei coisa mais que eu uso todo dia, toda hora. Que tá sempre tirando. Do lado de cá tem pouca coisa. Tem essas roupas do cabide. Poucas coisas. Tá vendo? Aqui eu divido as roupas do cabide. Tem algumas coisas pra pendurar aí ainda. Pouquinho. Viu? Gostaram? Tchau. Tchau.